Um porta-voz da Virgin Megastore informou nesta sexta-feira que a rede de lojas vai declarar falência na França. A marca emprega cerca de mil pessoas em 35 pontos de vendas no país, que está em recessão. Essas imagens são do principal deles, em Paris, onde em 1988 a empresa criou na Champs-Élysées a maior loja de música do mundo, com 5 mil metros quadrados. A Virgin Megastore está no mercado de entretenimento há mais de 30 anos, com produtos principalmente nos setores de música, vídeo, jogos, livros, artigos de papelaria e eletrônicos.